Ai, meu Deus. Qual foi a sua experiência mais louca lá no Rio de Janeiro? A minha experiência mais louca no Rio? Ah, tipo assim, não tão louca, mas assim, eu fui no bar do Vidigal lá, onde a Anitta gravou aquele... O Vai Malandra, né? Uhum. O Vai Malandra, e aí assim, você sobe de moto, tem todo aquele esquema que você sobe de moto. Eu acho que é uma coisa bem legal, e era de madrugada, né? Então foi legal. E nesse mesmo rolê eu subi em cima do palco pra dançar lá. Tinha um monte de... Os povos tudo lá na frente do palco. Uma galera que eu nem conheci subi em cima do palco. A cantora lá começou a gritar meu nome, falar um monte de coisa. Tenho vídeos também. E o povo tipo, nossa, que louco. A assessora confirmou aqui, gente. Tava andando na beira da praia também, aí teve uma vez que tava andando na beira da Alguém te reconheceu? Eu tinha... Não. Alguém me reconheceu, é ótimo, né? Aí o cara tipo, cutucando assim, com segurança, já veio, desarçado. Mentira. Mas aí eu tava na beira da praia, assim, e não tinha... Eu tava sozinho, tipo, bem tranquilo. Não, gente, eu tô contando a história errada. Isso foi lá em Porto de Galinhas. Nossa, eu tô contando outra história. Enfim, eu tava em Porto de Galinhas, e aí tinha um gringo lá. Aí ele olhou eu passar na praia uma vez, passar a segunda. Aí ele me cutucou, vem aqui. Aí ele colocou a pulseira no meu braço, assim. Falou assim, fica aqui bebendo comigo, de companhia. Aí eu bebi a tarde inteira, não gastei um real. Foi ótimo. Deu match. Não deu, pior que não deu. Era só pra conversar, porque ele também tava sozinho, ele alônia, eu alônia. Então, foi bem legal. Mas você contou pra mim que você já ficou com um famoso. Já. E dá pra falar quem que é esse famoso? Ah, sei lá, acho que dá. Quem que é? É, com o Evandro Santo. O Christian. Ah, do Pânico! Mas assim, aonde você encontrou ele? Como que foi isso? É porque, na verdade, eu fui pra São Paulo, na The Week. Aham. E aí, eles estavam num camarote. Foi na época que o Serginho saiu do Big Brother. E aí, eles estavam num camarote lá. E tava o Gui Gomiero, que é amigo do Serginho. Serginho, tinha um pessoal... Eu não lembro se o Murilo tava nessa época. O Murilo é de sertãozinho também. Que na época ele era bem famosinho. De... Nesse negócio de... Tweet can. Era isso? Sim, tinha. Na época que tinha no Twitter. E aí, tava uma galera lá. E eu era muito fã do Serginho. Muito fã. Aí, eu cheguei lá no meio da porta do camarote. Comecei a dançar e forçar a maior amizade. E aí, na The Week, as gays tiram tudo a camisa, né? E na época, eu tava malhadinha. Aí, comecei a tirar a camisa, rodar a camisa. E beber, e dançar. Aí, por fim, peguei eles indo pro banheiro. Aí, eu já grudei o Evandro Santo, assim. Já conversando, conversando com ele. E aí, a gente deu um beijo lá. E foi, rolou. Eu queria beijar o Guilherme, na verdade. Que até hoje, eu mando mensagem pra ele no Instagram. E ele não me responde. Você não namora? Mentira, até hoje, não. Não. Já namorou? Ele não me responde. Já tive relacionamentos, assim, curtos. E por que que não dá certo? Ah, não sei. Acho que... Mas é mais fácil, né, Vitão? Gente, lógico que não. É um relacionamento... Ele perguntou, Vitão. Agora que eu entendi a fiada. Não, é porque é mulher difícil, né? Mulher com mulher? É. Não, muito mais fácil. Mulher é romântica, né? Cadê? Mulher é romântica. É sério, mulher é romântica. Na onde? O que a gente falou isso? O sapatão, ela atravessa o Brasil pra ir atrás da outra, só numa piscada, assim, no WhatsApp. O homem também. Não atravessa, imagina. Só que já me levou em cada lugar, já que o Jacói morri já umas duas vezes. Mas é a sua exceção. A perseguida leva o homem a loucuras longe, não é não, amor? Ah, não sei você que tá falando. Não é não? Uma vez eu fui sair de casa, meu padrão, chovendo. Era moleque, bicicleta, morava no sítio. Aí eu falei assim, ó, a menina me ligou. Aí eu falei assim, eu vou dar um... Ah, peraí, vocês estão vendo que essa história não é comigo? Não é comigo. Terrível. Aí ela caiu e falou assim, não, você vai, Lúcio. Eu vou ali. Falei, mas tá chovendo, Bittão. Eu falei, não, só choveu, não morreu ninguém, não. Cheguei lá em... Você tá contando, louca? Cheguei lá ensopadinho, velho. Pingando pra beijar a menina. Mas você pegou, né, pelo menos, né? Não, peguei não. Só fui moiar. Só moei, só moei. Tá bom. Mas não, eu não tô no relacionamento. Tô conversando com a pessoa e tal, assim, no momento, né? Tô conversando com a pessoa, espero que dê certo, mas... Mas você tá procurando um relacionamento sério? Hoje, assim, não procurando, assim, eu tô aberto a relacionamento. Eu acho que tá na hora de quietar, né? Apesar que eu não sou muito, assim, da loucura, mas eu acho que já tá na hora de quietar, já. Tchau, tchau, tchau.